1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Olá turma, tudo bom? Eu sou Victor Cândido, educador de circo da fábrica de cultura Sapopemba e hoje vamos fazer um vídeo misturando circo com dança. Vai ser um vídeo de coreografia com uma bolinha de malabarejo. Caso você não tenha uma bolinha de malabarejo na sua casa, pode usar uma bola comum ou até mesmo uma bola de meia. Tá legal? Nossa coreografia vai ser dividida em 5 partes. Cada parte dessa vai ser composta por 4 movimentos. Vai ter um número aqui na tela e a gente vai ver qual parte nós vamos usar para ficar mais fácil. E na sequência vem o Harley e faça só um preparo para vocês. Legal? Então começamos com a bola na mão direita e também o movimento com o pé direito. Vai ser assim ó. 1, 2, 3, 4. Essa é a primeira parte. 1, 2, 3, 4. A segunda parte vai ser assim. 1, para a mesma mão. 2, 3, 4. Segunda parte de novo. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a terceira parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa foi a quinta parte. Vamos voltar nela. Agora vamos para a quinta de novo. 1, ficou em pé. 2, 3. E ó. Dei a volta pela frente. E... 4. Ok? Tá legal? Para o vídeo não ficar muito longo, agora eu vou fazer todos os movimentos em sequência. E caso você tenha ficado em dúvida em alguma parte, volta nessa parte que fica mais fácil. Tá legal? Então a sequência toda fica assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa! Vamos lá. Uma última vez, todos os movimentos para que vocês entenderem. Depois vai ser com música e a gente já encerra. Ok? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí? Se divertiram? Espero que sim. E logo a gente vai colocar outro vídeo que tem a outra parte dessa coreografia. Vai ficar um pouquinho mais longa e vai ficar muito divertido. Espero que tenham gostado. Agora vocês ficam com o Harley. Valeu! Tchau, tchau! Olá! Meu nome é Harley Timóteo. Eu sou educador circense nas fábricas de cultura ZM. Valeu, Victor! Muito bonito, muito legal a sua apresentação. E é isso aí, pessoal! Curte lá no site da fábrica, no YouTube, no Instagram que vocês vão ver vários vídeos maravilhosos. Vídeo muito bem bolado, muito bem formado para que você comece aí a ver um pouquinho sobre o circo, sobre a arte do circo. E continuando como o Victor falou, nunca faça malabares antes de fazer um aquecimento. No mínimo, no mínimo, 45 minutos se aquecendo. E ele falou muito sobre coreografia. O que é coreografia? Coreografia é a juntar música, a juntar o movimento da escrave, figurino, espaço, a juntar tudo e vir uma só salada. Ok? Vamos lá então? Primeiro para o aquecimento. Para você começar a tocar malabares é necessário se aquecer. Deixar o corpo preparado, com flexibilidade. Porque malabares é agilidade, sincronismo e vamos lá! Trabalhando! Começar o aquecimento! Tchau! Tchau! Tchau. E vamos lá, atenção para a magra, olhe na minha mão, olheu na minha mão, atenção, uma bolinha. E o nosso vídeo hoje é só com uma bolinha, ele vai aumentando aos poucos, ok? Então, antes de você começar a jogar, a fazer os seus truques, os seus movimentos, brinque um pouquinho com a bolinha para você ter aí um pouco de familiaridade com ele, ok? Brincando com a bolinha, olha para cima, um lado e outro, brinca aqui, olha para lá, olha para outro lado, olha para cima, olha para baixo, dá uma volta aqui no corpo, para você ter uma noção do tempo e espaço temporal. E joga, e começa aqui, 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 e vamos lá, brincando. E vamos para o outro lado. E, bate as pernas. E volta novamente na mão, movimenta, movimenta, e aí, dá uma respirada, e vamos aí começar então, como o Victor mostrou no início, a sequência, ele fez uma sequência de cinco. Então, na próxima, com certeza, ele vai aumentar. E a coreografia não está mais aí do que a juntar tudo em um só, e vamos lá ver o que dá. Obrigado, até a próxima, tchau! 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 Obrigado.